Fica no ar, é? Fica no ar, é? Fica no ar, é? Fica no ar, é? O que é isso? É bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Fidek, vamos lá. Aqui eu vou pegar um óleo O que é isso? É o que é isso? Duas 415 450 de barra o Piquinador Aqui eu vou pegar um óleo Aqui eu vou pegar um óleo Esse é o shampoo Esse é o shampoo Esse é o shampoo É que não vai abrir Não vai abrir Vou te mostrar um número 26 803 310 Senta e senta e vejurim, esmãnia e trece e trece e trece e trece e trece. Oi, o Shempoche. É o Piquenois. É o que eu vou fazer. É o 6,20. 8,10. 8,11. Vou fazer isso. É o caniche ou o Shempoche? O que é o que é? O Shempoche é 250. O Piquenois é 450. 550m � , entrou com 180m 20 to 12 a 2 e 5 a 1 o o o A CIDADE NO BRASIL 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 9 milhão? 95 milhão Esse grid vem? Dois? Isso vai ser gay Isso vai ser a perda? generate 80 milhão Quanto? 80 80 Quanto? 21 89 40 40 Quanto? 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 50 50 150 150 50 50 40 40 40 50 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 400 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 Quantos anos? 4 anos de vinho 100 anos de vinho 20 anos 20 anos De novo Quantos anos? Quantos anos? 4 anos de vinho Quantos anos de vinho 15 anos 15 anos 11 anos Chihuahua para Medina Você tem o número? 11 anos? 21 anos? 21 anos, 21 anos 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 Bom a AMA Não tinha бывает A 변ada Quem quer lá? Esmeral tudo Esmeral tudo Assim O que você quer dizer? Você quer dizer isso? 800 de nанием. Como a história da quita dizer porque o nome é seguramente? Charles Rosé. Charles Rosé. Era 800 de nantes. Você quer dizer que você você quer dizer? Quantos de nantes? 1006 de nantes. 906 de nantes. 520. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Seu irmão. Existe. Me perdiu. Ah, mas você é o meu senhor. Bom, vem. Ah? É aquilo que você tem aqui. Ei, ao que você está falando? Nessa minha mulher. Eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui. Não, eu estou falando aqui em casa. Você está falando aqui em casa? Eu estou falando aqui em casa. Não estou falando aqui no caso. Eu estou falando aqui em casa. Não, não, não. E só日本 Não, não, não. Não, não. Não, não. Chegou. O que você está fazendo? Você está fazendo? Você está fazendo? Quantos anos? 19 anos Quantos anos? Quantos anos? 200 anos 200 anos 200 anos Quantos anos? Quantos anos? 54 7,8 110 Estou falando na minha mãe Eu vou falar com a mãe Porque ela é uma mãe Essa é a mãe O qual é você? 250 O que é? A mãe A mãe A mãe A mãe A mãe R$250 Você viu o Lula, o Lula, a Lula, a Palabra de Pai, uma das 116, um número de rádio. Quantos são? 556168. Ok, 40. Cão o que pode colocar na rua no sul? O que é isso? Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL . 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 Asmael, você tem um pedaço que você gostaria de fazer? Não, não, não. Você tem um pedaço aqui? Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós não vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 1.5 milhavos 1.5 milhavos 1.5 milhavos Quanto é que você quer comprar? 5 milhavos 5 milhavos Quanto é o diferencial? 100 milhavos 1 milhavos 1 milhavos 15 milhavos 15 milhavos 20 milhavos 20 milhavos Isso é um sradiq na deima tape inside 19 milhavos 19 milhavos Hladiq na deima 21 milhavos Arranboch Chama 1 milhavos 2 milhavos 1 milhavos 2 milhavos 1 milhavos 1 milhavos . 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 O meu nome é um banho dos caros e um bom Aham do que para você? Ahia, vamos te chamar eles de humildo Ahi, eu amei, masai allah Ahi, ainda essa é uma banho Eu vou falar sobre os caros Ahi você quer unitá? A謝 uns 85, para 114 142, ah 142 Ah, não é uma higodinha Ahi, deixei-le Deixem-le-le, deixei-le Eu vou pegar aqui Um dia Eu vou pegar você Eu vou pegar aqui Então eu vou pegar aqui Todos os cachalhos Eles me dizem Esse cabalho Eu vou pegar ela Por cima Cante que é isso Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui É um barato, um barato. Você está no mais do que você conheça o barato. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá, o canal. Quê é o canal? 25 dólares. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 3 3 4 5 3 4 4 4 6 8 9 8 9 Aqui, o meu irmão Eu vou entrar no telefone Vou entrar no telefone Não, eu falo de uma pessoa Eu vou entrar no telefone Eu vou entrar no telefone O que é isso? O que é isso? O que você quer dizer? 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 A Bicara O que você quer dizer? 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 Os caras estão aqui, desde que ganham saída. Para você ver o mal é? Perfoco, perfeita. Quatro quartos. Quatro quartos. Quatro quartos. Não, não. Alhamdulillah. 전 é um crime, certo? Me sirvese Aceitava Aceitava Boa A gente vai fazer isso aqui. O que é isso? É que eu estou fazendo. Aqui o que eu estou falando? Eu estou falando aqui. O que é isso? Eu acho que é isso. Isso é tudo. É isso? É isso? É isso. É isso aí. o 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